Será esse o fim do MBL, do Movimento Brasil Livre? Será que a gente já cumpriu a nossa missão? A gente já saturou, a gente já esgotou tudo que a gente podia fazer e chegou o momento da gente acabar? Essa é uma discussão que a gente teve internamente e tomamos uma decisão e justamente por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Mas, mas, não sem antes, claro, você fazer aquela marcha a pé de São Paulo até Brasília, botando se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações e também lembrar que nós temos o nosso Discord, nosso querido Discord, onde você manda memes, vídeos, assiste memes, vê vídeos, assiste memes ou não, né? Manda sugestões de projetos de lei e sua sugestão vira um projeto de lei aqui na Câmara dos Deputados. Mais do que isso, o nosso Telegram. Telegram é o lugar onde você recebe em primeira mão todas as notícias, tudo que vai ser feito no mandato, enfim, eu tenho conversado diariamente com o pessoal que tá no nosso Telegram. Muito bem, vamos falar então sobre o MBL. O MBL passa hoje por sua maior crise, né? Primeiro, aquela demagogia, aquele populismo, aquele oportunismo em querer me chamar de nazista, né? Uma coisa que, enfim, acho que já tá superada e que foi um dos ataques mais baixos e mais vis que eu já vi na política. Você acusar uma pessoa de defender o extermínio de um povo é realmente uma coisa muito suja, muito pesada, que até coloca em risco a vida dessa pessoa e da família dessa pessoa. Pra além disso, tem a crise agora dos áudios do Arthur, em que a gente tá apanhando muito, e além disso, saindo um monte de matéria falando sobre Renan, sobre empresa, sobre dívida, enfim. Primeiro, eu queria deixar muito clara uma coisa. É natural que o Renan tenha dívidas, porque o que ele faz e o que o pai dele fazem é comprar empresa quebrada pra renegociar as dívidas. É comprar empresas, muitas vezes, que estão quase pra entrar num processo de recuperação judicial. Empresa que tá devendo demais, que já quebrou ou está pra quebrar. E eles renegociam o débito pra ficar com parte dos ativos dessa empresa. Então, é óbvio que vai ter dívida tributária, é óbvio que vai ter dívida trabalhista, porque são empresas, não que eles fundaram e eles administraram, mas que eles compraram depois de quebrar. Esse é o negócio. É óbvio que vai ter dívida em relação a isso. E não há nada de errado, não há nada de ilegal nisso. Aliás, um promotor do Ministério Público de São Paulo tentou, lembram daquela operação do MBL, dos 400 milhões de reais? Pois é, no final, a denúncia de lavagem de dinheiro de 400 milhões de reais por superchat no YouTube. Lembram que a denúncia era essa? Olha só, que coisa bizarra. Um membro do Ministério Público apresenta uma denúncia, fazendo uma operação de busca e apreensão, aí vem Helicóptero da Globo, todo aquele teatro, pra dizer que a gente lavou 400 milhões de reais em superchat no YouTube. Meus amigos, se a gente movimentasse tudo isso em superchat no YouTube, tinham chamado a gente pra ser sócio do YouTube. Assim, é de uma bizarrice, é de uma escrotidão, e usaram isso muito pra nos atacar na época. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo promotor, também, como não encontrou nada no MBL, tentou transformar o que era lavagem de dinheiro de 400 milhões numa denúncia de tráfico de influência. Ele apresentou uma denúncia de tráfico de influência, porque a gente teria utilizado a nossa influência pra indicar um cargo comissionado no Estado de São Paulo. Olha só que coisa bizarra, meus amigos. Um cargo comissionado no Estado de São Paulo. Se eu quisesse nomear a carga, eu tenho o meu próprio gabinete pra nomear mais 10, 20, 30 pessoas se eu quiser. Rubinho é a mesma coisa, o Arthur é a mesma coisa. E a nossa opção foi justamente por ter mandatos econômicos, por contratar só o necessário pra exercer o nosso trabalho com qualidade, com eficiência. Foi isso que a gente fez. E, óbvio, o juiz rejeitou a denúncia e deu um pito no promotor. Falou, ó, você não tem a menor prova pra apresentar uma denúncia dessas. Mais do que isso, o promotor recorreu pra segunda instância e, na segunda instância, também, os desembargadores deram outro pito no promotor, dizendo que não poderia apresentar uma denúncia tão fraca assim, com base em nada. Mas esse promotor insiste. E ele continua querendo ir atrás da família do Renan, dos pais do Renan, das empresas que têm os débitos que eles administram. Não para essa perseguição do Ministério Público em cima do Ministério Público, não, de um membro do Ministério Público contra o Movimento Brasil Livre. Enfim, a gente tá vivendo um inferno astral. É problema em cima de problema e faz a gente refletir. Vale a pena a gente fazer tudo isso que a gente tá fazendo? Vale a pena caminhar a pé de São Paulo até Brasília se sacrificar pra protocolar um pedido de impeachment pra derrubar o governo mais corrupto da história do país? Vale a pena fazer um acampamento, ficar fritando no sol de Brasília, seco em Brasília, que você consegue dormir só meia-noite e acordar às quatro, do tamanho calor que tá dentro de uma barraca em frente ao Congresso Nacional pra fazer com que a denúncia seja acatada? Vale a pena exercer um mandato econômico? Abrir mão de todos os privilégios? Enquanto eu vejo todos os outros deputados usando todos, ou praticamente todos, tem algumas exceções, usando carro, motorista, passando, né, comendo lagosta, comendo picanha, passando na cota parlamentar, pegando auxílio moradia, 60 mil reais de auxílio mudança, pegando tudo quanto é privilégio. Vale a pena eu fazer tudo isso? Eu ver todo mundo usando os privilégios, eu querendo combater esses privilégios, sendo uma voz sozinha, aqui dentro do parlamento, e apanhar por tudo isso, e receber todas essas denúncias injustas por causa disso? Vale a pena continuar lutando por isso? E mais do que isso, o que mais me deixa chateado, e deixa o Renan, e deixa o Arthur, e deixa o Rubinho chateados, é que no momento de ataque, não tem ninguém, ninguém que se solidarize, que defenda o movimento Brasil livre. Sempre que alguém é cancelado, sempre que alguém é injustamente atacado, o MBL tá lá pra defender, pra comprar briga, pra tomar processo, pra brigar com imprensa, pra brigar com o Supremo, pra brigar com o Bolsonaro, pra brigar com o Lula, sempre que as pessoas precisam lutar contra alguém corrupto e autoritário, o MBL tá lá. Sempre que é necessário defender liberdade de expressão, liberdade de imprensa, o MBL tá lá. Em todos os momentos, todas as brigas, somos nós que estamos na arena, com areia no rosto, com o leão saindo da jaula, enfrentando o sujeito com a espada, tentando matar o leão no braço, sempre é a gente que tá na linha de frente. Quando chega o nosso momento de apanhar, quando vem ataques contra a gente, quem é que se solidariza? Quem é que defende? Qual o Guan, grande figura, eu consigo de cabeça assim, citar, sei lá, três grandes figuras, que defenderam o MBL durante essa crise inteira. Danilo Gentili, um amigo pessoal meu, do Renan, enfim, conheço ele desde 2014, 2013, não é de hoje. O Paulo Cruz, professor Paulo Cruz, que também sempre foi muito ponta firme com a gente. Francisco Razo, Francisco Razo, pô, cara, é tão gente boa, é tão gente boa, mas tão gente boa, que ele me deu aulas particulares de filosofia, né, gratuitamente. eu estudei Descartes, eu estudei o pensamento cartesiano, né, com o, e um pouco de Kant, com o Razo, que é professor de filosofia, e completamente de graça, assim, 100% voluntário, recomendação de livro, recomendação de leitura, sempre gratuitamente, e ele ainda faz uma defesa pública nossa. Tirando essa galera, tirando essa galera, quem mais defendeu o MBL? Pouquíssimas pessoas, a gente recebeu fogo amigo, a gente recebeu fogo amigo, gente que dizia estar do nosso lado, e que não está, ah, mais um, fazer justiça, mais um que, apesar das críticas ao MBL, se mantém firme aos seus valores, e defende o MBL quando ele é injustiçado, Nando Moura. Nando Moura também tem sido muito ponta firme, porque, inclusive, ele mostra gratidão, ele mostra nobreza, porque sempre que ele foi atacado injustamente, o MBL estava lá para defender ele também. Agora ele está retribuindo, agora ele está mostrando que é homem, que tem hombridade, que tem honra, e está defendendo o movimento Brasil livre. Mas foram pouquíssimas pessoas, que de fato, bancaram ali uma defesa do MBL, e tiveram na linha de frente, deram a cara a tapa. E isso fez a gente refletir internamente. Vale a pena a gente continuar se ferrando? Se ferrando por um povo que, quando tem a oportunidade, já vai tacar tomate na nossa cara, cortar a nossa cabeça? Quando a gente poderia se juntar, ir para a iniciativa privada, ganhar dinheiro, estar vivendo uma vida muito melhor, com muito menos processo, sem dor de cabeça, sem exposição pública, podendo ir comprar um pão em paz na padaria, ganhando dinheiro, muito mais dinheiro do que a gente faria se a gente não estivesse na política, empreendendo, enfim, fazendo um negócio. Vale a pena? A gente teve essa discussão internamente. A gente teve essa discussão internamente. E a gente ainda tem essa discussão. A gente não chegou numa grande conclusão ainda, se vale a pena ou se não vale a pena. Ainda está na mesa a opção de cair fora. Ainda está na mesa a opção de desistir, de largar as coisas. Vai depender de vocês, de vocês que estão nos assistindo. Se de fato a gente vai ter o apoio de vocês, se de fato vocês vão estar junto com a gente, vocês vão estar na mesma trincheira, vão entrar na Academia MBL, vão estar nas nossas redes, vão estar participando do nosso Telegram, vão estar participando do nosso Discord, vai estar nos dando o apoio. Se vocês estiverem ao nosso lado nessa trincheira, se outros formadores de opinião estiverem ao nosso lado nessa trincheira, a gente continua. Vale a pena porque o que me move pessoalmente, continuar lutando, é o legado. É deixar para os meus filhos, para os meus netos, meus futuros filhos e futuros netos, um país muito melhor do que aquele que eu recebi dos meus antepassados. Eu sou grato pelos meus antepassados, por terem me legado um país democrático, um país com moeda forte depois do plano real, uma telefonia muito mais desenvolvida do que na época que era estatal. Enfim, eu sou grato ao que todo mundo fez antes de mim. E quero fazer muito mais por aqueles que vão me suceder. Essa é a minha vaidade, esse é o meu egoísmo, esse é o meu interesse pessoal na política. É deixar um legado positivo para as próximas gerações, e ser lembrado por isso. É isso que me move, é isso que me move. Ver os meus amigos tendo uma vida melhor, porque a política melhorou, porque o país melhorou. Ver a minha família melhor, mais feliz, porque a política melhorou, porque o país melhorou. Isso é o que me move. E eu quero saber se move vocês também. Eu quero saber de vocês se vale a pena a gente continuar ou se não. Se vocês querem que a MBL acabe, se vocês querem simplesmente que a gente suma, desapareça, pegue as malas, não dispute a eleição, volte para casa, não tem problema. Não tem problema. Ninguém no MBL depende de política para viver. Eu me formo já no ano que vem, já tiro minha OAB, abro meu escritório, tenho três livros publicados, tenho contato com todas as editoras para lançar mais um livro se eu quiser, recebo os royalties desses livros, já fui colunista da Folha, colunista do HuffPost, comentarista da Rádio ABC, enfim, trabalho não vai faltar para mim se eu sair da política, e ganhando muito mais, e tendo mais liberdade, e trabalhando menos do que eu trabalho hoje no mandato de deputado federal. Então, sejam sinceros com a gente, vocês querem mesmo que a gente acabe, que a gente volte para casa, e vocês tocam aí a política, vocês tocam aí a vida sem o MBL, tentam inventar outro movimento liberal, tentam inventar outra iniciativa, de moralizar o país, ou vocês querem que a gente continue, e continue com o sangue nos olhos, e continue com a faca nos dentes, e continue fazendo com tesão, continue fazendo, cara, no ódio de querer um país melhor, no ódio de querer acabar com um corrupto, de querer acabar com um quadrilheiro, de querer acabar com um protoditador. É isso que a gente quer saber de vocês. A gente continua? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL